Esqueçam tudo o que vocês conhecem sobre custo-benefício e se liguem neste pacote. Esta oferta especial com este Leon Fantasma que está incrível, eu avaliei ele como uma skin sendo muito boa, não é aquela skin perfeita, tem pontos que poderiam ser melhor, só que cara, por 49 gemas, vindo uma nova reação do Leon, um ícone de jogador, vale muito a pena. Se você possui esse Brawler, se você possui essas gemas, recomendo que você compre, porque futuramente não teremos mais esse pacote, serão dois pacotes separados, e aqui como vocês podem observar, de 147 gemas por apenas 49, o preço da skin. E como o Leon é um dos meus Brawlers favoritos, tanto que ele é Poder 11 e já chegou à classe 30, decidi fazer essa aquisição. Eu sou o Sky, sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Se você, assim como eu, gostou desse Leon, já deixa aquele like maroto, meu Twitter, meu Discord vai estar na descrição, rola aquela introdução, e bora pro vídeo! Já vamos deixar aqui o nosso bebezinho, aonde ele tá, tá aqui, fofo demais. E olha que perfil maravilhoso, hein, clã? Iremos jogar no modo combate, mapa pedra queimada, a build que eu montei é com acessório holograma, coloquei a Star Power de cura, tô tentando me conformar que ela é melhor que a outra, temos a engrenagem de dano e também a engrenagem de escudo. Se você tiver disponível, a engrenagem de saúde também é boa, curto pra caramba ela. Mas a gente vai assim, bora lá! Lembrando que o meu Leon está com 849 troféus, então a galera daqui é um pouquinho porreta, a gente vai ter que tomar cuidado, principalmente com o Sam, são perigosos, eu quero ver se tem alguém aqui no mato, vou utilizar aqui o meu clone, eu acredito que não, hein, porque o meu subiu, então a gente vai conseguir fazer uma gostosura ou travessura aqui, cara. Com 4 Power Cubs já, 7 mil graças ao nosso escudo, eu vou tentar carregar o meu Super o mais rápido possível, porque a gente tem animação no nosso Super, o que é muito legal. A gente já conseguiu... Opa! O que que é isso? Foi juvenil demais, ele tá girando pra mim, eu não vou girar, porque fazer time com o Sam é complicado. É um brawler muito forte, vocês viram que recentemente eu coloquei ele nos mil troféus, então, cara, eu acho que faltou só um sprayzinho, né? Tá certo que seria um pouquinho mais caro, sai daí, safado, vem cá. Vem cá, fantasminha, só pode ter um na parada, parça, isso eu. Eu sou o fantasminha mais bonito que tem. Poderia ser Leon Gasparzinho, né, mano? Bonitinho, cara. Olha, eu tava há muito tempo querendo uma nova skin pro meu Leon, porque eu possuo somente o Leon Tubarão, e faz muito tempo que eu adquiri o Leon Tubarão. Já é uma skin bem ultrapassada, né, cara? A gente já não vê tantos por aí hoje em dia. Mas bora lá, vamos ver o que a gente consegue. Vou tentar achar o oponente, só que tá difícil, cara, o pessoal tá se escondendo muito. Eu gostei que, olha só, ele ficou muito bonitinho. Ah, tá girando pra mim, meu querido. Eu vou deixar um emojizinho pra você, porque esse também tá bonitinho, tá no estilo. Opa, ai, ai, hum, emocionei um pouco. Tá, tem esses três aqui. Eu não sei quem que eu vou querer enfrentar primeiro. Porque independente de qual eu enfrentar, vai ser cabuloso. O Watson, na minha opinião, vai ser um dos mais difíceis. Só que a gente tem um Sam também. Eu não posso deixar esse Sam ficar de brincadeira, cara. Ele vai tentar ruxar? Ah, eu achei que ele ia tentar ruxar. Ah, eu achei. Fiquei surpreso dele não tentar. Eu acho que aquele Leon vai atrás do Watson. E, opa. Não, não, não. Vou girar não, cara. Vou girar não. Sinto muito. Agora eu vou colocar o meu cloro em ação. E eu vou ir pelo outro lado. Gastou os ataques. Perdeu tudo que tinha. E temos o último oponente, hein. Ele se entregou? Ah, não acredito. Ah, poxa vida. Não acredito que a gente ganhou a partida dessa maneira, cara. Mas tá ótimo. Temos aqui duas e duas caixas. E aí eu vou escolher em quem que eu vou disputar. Ou seria um Buzz, ou seria um Edgar. E eu preferi vir pro meio. Eu quero ver o que a gente vai ter aqui. E eu espero que nada, né. Pra gente conseguir pegar essas caixas de maneira mais limpa. A gente tem aquele lá que é cabuloso. Buzz é sempre... Nossa. Eu vou ir de confronto com esse Leon aqui. Não acredito que era Leon mesmo. Realzão, cara. Nossa, Clã. Eu pensei que era um clone, mano. Eita, eita. Eita. Calminha, calminha. Eu ainda nem consegui usar meu Super, né. Agora que eu percebi. E ele tá atacando porque ele tá achando que eu fui lá atrás dele. Eu não sei se compensa eu ir, Clã. Sinceramente. Porque ele já acertou um. Se ele acertar mais... Eu não vou não, tá. Eu vou procurar o oponente por aí. Eu sei que tem dois Buzz na parada. O que é caótico. Olha só quem tava ali nos esperando. Dois Buzz. Complicado. Talvez a engrandagem de cura também funcione com ele. Ah, sério que ele tá ali até agora? Não, tá de brincadeira com a minha cara que ele tá ali até agora. Ué, o que você tá fazendo, Matos? Eita, preula. Vamos lá. Se eu tivesse com a velocidade, isso daqui seria muito melhor. Ah, eu não acredito que eu errei o primeiro. Uuuuh. O que que foi isso, hein, parça? Tô sendo um pouquinho tóxico nessa partida. Eu não quero ser assim, não, tá, Clã? Nossa. Ok, temos um Titã ali. E é o último que falta pra gente derrubar, né. Temos também... Então eu acho que não tem ninguém no meio, né, Clã? Essa... Esse vai ser um questionamento que eu não sei se eu quero apagar pra ver. Ah, eu não acredito que você foi por baixo, cara. Poxa, hein, clone. Ok, ele tá ali em cima. A gente tem aqui o Mortis. E eu vou ter que ver o que que eu vou fazer contra aquele Buzz. Tem alguém que tá escondido? O que é... Ah, um Galezinho. Acabei de ver o ataque do Gale. Olha aqui. Que histórico que tá sendo essa partida. Ah, ele ficou parado. Tá, beleza. Eu vou ter que... Vou ter que fazer alguma coisa, Clã. Vou ter que fazer alguma coisa. Não posso deixar ele aproximar tanto assim. Boa. Eu vou ficar aqui, vou continuar aqui. Nossa, eu vou apoiar. Eu vou apoiar muito. Não tinha o que eu fazer, Clã, infelizmente. Segundo lugar, tá de bom tamanho. Conseguimos troféus ainda. E eu vou jogar mais uma partida. Terceira e provavelmente última partida. Eu vou pegar essa caixinha aqui. Eu vou deixar ele com aquelas duas. Porque eu não quero disputar de imediato, tá? Eu sei que pode parecer uma ideia meio boba. Você não querer pegar a caixa logo de começo. Mas é porque, Clã, eu não tenho muito o que fazer. Ele deu o joinha pra mim. Eu vou mostrar um docinho travessura pra ele. E eu vou tentar derrubar um desses aqui. Ai, caramba. Eu consegui, só que quase me custou a play. Porque eu apanhei bastante no... Nossa, não acredito. Não acredito. Conseguiu sair vivo ainda? Caraca, hein, Feng? Ó, conseguimos acertar ele. Tá na vida, Clã. Derrubem ele, please. Não acredito, mano. Ou, ou... Ah, eu não quero enfrentar aquele... Cara, aquele Feng tá muito poderoso. Provavelmente vai ser o vitorioso da partida. E como vocês puderam ver, tem bastante Lyons. E, cara, bastante Lyon fantasma, né? É uma skin bem barata. E quando foi anunciada, muita gente gostou. Ai, caramba. Não, não, não. Não faz isso comigo, não. Não acredito, Clã. Eu não acredito. Ai, caramba. Eu não vou ali porque talvez o Feng já tenha o chute. Então, pode ser cabuloso a gente tentar pegar aquele bagulho, né, mano? Se ele tentar voar na gente... Cara, é... Eu fui salvo pelo meu... Pelo minha Star Power, né? E... Cabuloso, cabuloso. Mas, beleza. Eu ainda não acho ela a melhor que tem, tá? Mas... É... Eu não sei. Olha, que que é isso? Que sacanagem. Um fantasminha parceiro acabou falecendo. Sai daqui. Sai daqui, safado. Ó, vem cá. Vem cá que eu vou arrebentar o Senna Porrada. Eita, ele tava vindo pra mim, hein? Vou... Vou identificar ele então pra você, cara. É. A minha ideia foi muito esdrúxula, né? É um Leon? Pera, o Leon derrubou... Ah, não acredito que o... O Feng perdeu, mano. Vou ajudar ela, vai. Vou ajudar ela. Ah! Que que é isso? Que safadinha. Ó, o Doce ou Travessura pra você? O que que você prefere? Prefere Doce? Prefere uma Travessura? Vou ajudar... Não, agora eu vou ajudar o Leon. Agora tá lascado. Ai, Leon. Você não veio pra mim, né, Leon? Ah, Leon. Ah, eu vou usar esse daqui pra gente conseguir recuperar a nossa vida. Eu tô invisível, então ela não sabe de onde que eu tô vindo. Provavelmente ela gastou os três acessórios dela. E eu a... Nossa! Ela viu eu de cantinho, mas tá bom, vai. Segundo lugar tá bom. Segundo lugar tá ótimo. Foi uma vitória, dois segundos colocados. Então, mano... Pra mostrar que eu não estou mentindo, como vocês podem ver, primeiro, segundo e segundo colocado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, galerinha linda. Uhul! Tchau, galerinha linda. Tchau, galerinha linda.